Olá, eu sou o Diego. Hoje eu trouxe aqui pra gente uma Screen Lite. Comprei na AliExpress, chegou em 18 dias e eu não fui taxado. Esse modelo da Alimax, ele é touchscreen, tem 3 tons de cores, tamanho de 420mm e pesa 350g. Eu achei leve até, porque a estrutura dele é toda em alumínio, tem uma qualidade excelente, eu gostei muito do produto. Ele acompanha o Screen Lite, cabo USB, a entrada dele é de USB-C. Esse é o unboxing dele agora, a caixa é bem simples, eu achei que poderia ser um pouco mais protegida nas laterais. Ele tá aqui, caixa vazia, tirando a belezinha aqui, tá? Comprei esse plástico com a proteção, é ele aqui, tá? Tem esse suporte que vai no monitor, ele regula, pra cima, mais pra baixo. A entrada aqui atrás, USB tipo C, acompanha o cabo e o manual, tá aqui dentro. Agora eu vou fazer a instalação e eu volto o vídeo com ele já no meu monitor pra vocês. Não tinha, agora sim ela instalada no meu monitor. Tem 29 polegadas, então achei o tamanho ideal. Como eu uso a webcam, então ela ficou dividindo o espaço. Caso você tenha um monitor menor, vai ficar mais difícil de colocar a webcam, tá? O sistema mesmo de apoio da webcam, não cai. Pode mexer o monitor, ainda mais que eu uso o suporte, os cabos passam por dentro. Depois eu vou arrumar um pouquinho melhor desses cabos, tá? O acabamento dela é de alumínio, como eu falei. Dá pra ver a qualidade, é excelente. E no canto direito é o que tem aqui, né? O primeiro botão é pra ligar e desligar. E o segundo é pra escolher o tom da lâmpada. Como tá claro, não dá pra ver direito, mas eu vou apagar a luz. Fazer alguns testes com vocês. Agora sim, com a luz apagada. Ela tá desligada ainda, mas vou ligar. Pronto, já acendi, tá numa luz mais quente, né? Num tom quente, num tom mais neutro. E agora num tom frio. Você aperta de novo e ela volta com o tom quente. Você pode regular, ela mais voltada pro monitor. Ou ela mais virada pro usuário. Aí fica a secretário. Eu vou deixar pra baixo. Eu acho que assim, meu tom quente dá um charme bem legal. Muito obrigado quem ficou aqui até o final. Eu vou procurar trazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal. E deixa o like, por favor, vai me ajudar muito. Valeu, até a próxima.